Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Duarte Alves, mencionou a importância do investimento e do apoio às micro e pequenas empresas. E é verdade, estas têm sido destinatárias ao longo da legislatura de um conjunto de medidas muito significativas para apoio à sua tesouraria e apoio ao seu desenvolvimento. E fez bem em recordar todas essas medidas. A redução do IVA na restauração, a redução e agora o fim do pagamento especial por conta, a revogação da coleta mínima no IRC simplificado. Mas fez também menção aos temas do investimento público. O investimento público em 2019 irá continuar a aumentar. E é verdade que é importante recuperarmos o déficit de investimento público que nos foi legado de legislatura anterior. Na verdade, o déficit no investimento público não foi só a redução grande no investimento realizado nos quatro anos da legislatura precedente. Foi também o facto de, para esta legislatura, não terem sido deixados praticamente projetos com capacidade de serem executados de imediato, nem sequer de ter sido apropriados recursos para fazer face a esse investimento. Demorámos tempo a termos esses projetos executados, mas agora estamos verdadeiramente a acelerar o ritmo de execução do investimento que, como diz, é importante para o futuro deste país. Sr. Deputado José Luís Ferreira, falou da importância das micro e pequenas empresas no desenvolvimento do interior. E é verdade, temos que continuar a apoiar esses pequenos investimentos. É por isso que é tão relevante o sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, que tem estado a apoiar em todo o país, mas com uma preponderância proporcionalmente mais significativa no interior, pequenos projetos de investimento, de modernização, de requalificação das capacidades produtivas. Mas falou também de um problema crucial para a nossa economia, que tem a ver com o financiamento das pequenas e médias empresas. De facto, nós confrontámos-nos no passado com uma dificuldade de acesso ao crédito por parte das pequenas e médias empresas. E essas dificuldades ainda não se ultrapassaram. O sistema bancário está confrontado com exigências regulatórias que tornam cada vez mais exigente o acesso ao crédito. Existe aí uma falha de mercado. E é essa falha de mercado que a política do governo tem tentado ultrapassar. É por isso que lançámos as linhas Capitalizar logo em 2016. As linhas Capitalizar fizeram chegar às pequenas e médias empresas portuguesas cerca de 2.900 milhões de euros de financiamento. E é por isso também que estamos agora a reforçar essas linhas. A linha Capitalizar 2018 foi lançada já este ano com mais 1.600 euros de financiamento potencial a que as pequenas e médias empresas já estão a ceder. A linha Capitalizar mais, por parte da IFD, está também a fazer chegar 1.000 milhões de euros através do sistema bancário às pequenas e médias empresas. É uma falha de mercado que só uma política pública determinada pode contrariar. Senhor Deputado Paulo Rios, mencionou a questão da importância do investimento empresarial para o crescimento do país. E é verdade, só posso concordar consigo. O crescimento da nossa produtividade tem que assentar seguramente na qualificação dos nossos recursos humanos, mas também no investimento empresarial. E é por isso, é por isso que não é por otimismo ou por outro motivo, que nos temos que regozijar com a circunstância de no ano passado o investimento privado ter crescido 9,2%. É o crescimento do investimento privado mais significativo deste século. É por isso que temos que nos estar satisfeitos por o investimento direto estrangeiro. Estar neste momento, ao nível máximo de sempre, nunca houve um estoque tão elevado de investimento direto estrangeiro no nosso país como neste preciso momento. É bom falarmos dos números. Eu gosto de falar de números, porque os números contrariam ideias feitas. E é por isso que se o Sr. Deputado traz a ideia feita de que este sistema fiscal, este governo tem desencorajado o investimento privado, é importante mencionarmos estes números, porque estes números são claros. É claro também que o crescimento no nosso país continua pelo segundo ano consecutivo acima da média europeia. É uma coisa que também não sucedia desde o início deste século. O Sr. Deputado manifestou alguma preocupação com o crédito ao consumo. É por isso, precisamente, o orçamento visa conseguir afastar, visa penalizar o crédito ao consumo. Mas há um ponto muito importante que o Sr. Deputado mencionou, que tem a ver com o apoio à inovação e ao emprego científico. É por isso, também, que este orçamento faz um crescimento muito significativo no investimento na ciência e no trabalho científico, que corresponde, precisamente, à tradução financeira da prioridade absoluta que o Governo dá à inovação científica e ao investimento em investigação e desenvolvimento. Muito obrigado.